A comissão julgou muito necessário que o Congresso Nacional também fosse informado do resultado dos trabalhos da comissão e com isto, assim como fizemos com a presidenta Dilma Rousseff pela manhã, entregamos agora ao presidente do Senado o relatório. O presidente recebeu muito bem e particularmente me perguntou sobre as recomendações. E eu disse a ele que são 29 recomendações e muitas delas dependendo de aprovação de lei, o que significa que elas terão de ser apreciadas aqui no Congresso Nacional na medida em que terão de ser convertidas em lei. Ele então se comprometeu com a Comissão Nacional da Verdade a fazer um exame do relatório para estar verificando então, no caso daquelas medidas que dependam de lei, o encaminhamento dessa medida. Por falar nisso, a comissão defende a punição de quem cometeu violações dos direitos humanos. Não seria necessária uma revisão da lei da anistia para que isso fosse feito? Nós defendemos que haja responsabilização. Se o Poder Judiciário entender que não há necessidade de rever a lei, porque já pode haver a condenação independentemente de revisão, não há necessidade de revisão. Esta decisão será do Poder Judiciário.